Segundamos já com artesanato, tô recebendo aqui essa maravilhosa que é a Pathy Cris. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer foi todo meu. Ah, imagina, a gente que fica super feliz. Pra poder apresentar o trabalhinho EVA que a gente faz, né, utilizando pra fazer flores, pra poder fazer também as bonecas, né. Até bolo. Dá pra fazer, ó. Abajur de boneca, né, as bonecas Barbie também que dá pra fazer. Gente, é muita coisa, hein, que dá pra você usar aí. Uma infinidade. Criatividade e ganhar um dinheirinho, né. Com certeza. Eu acho que essa é a parte que muito interessa. É fazer com amor, né, e no final é gratificante também. Perfeito. Hoje, a Pathy vai ensinar pra gente uma rosa na caneta, que é essa rosa aí. Vamos mostrar pra quem tá em casa? Pode deixar aí, Nuka, pode deixar aí. Olha que bonito isso, gente. Ai, olhando assim parece que é muito difícil, mas eu acho que, será que é tão difícil assim? Sim, mais ou menos. Esperem e aguardem que verão. E vamos ver aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro passar pra vocês quais são os materiais que você vai precisar utilizar pra realizar esse trabalho bonito aí. Pode colocar na tela. Ó, você vai precisar de uma caneta azul, uma lincha. Eu vou por esse vasinho aqui embaixo, desculpa, tá? Só pra ficar um pouquinho mais fácil aqui. Uma cola autoadesiva instantânea, uma tesoura de bom corte, uma tesoura comum, tá, gente? Uma tesoura pra picotar, uma fita floral verde, uma meia pérola número 10, dois arames verde número 26, linha número 10, ou aquela linha de pipa, um CD pra fazer a base, o EVA nas cores marsala, verde e preto, ou pode ser a cor que a pessoa preferir também, né, Paty? Isso, exatamente. Um assoprador, que a gente também vai mostrar o que é já já. Os modeladores que você vai utilizar, a gente vai mostrar aqui também que é um botão rosa mirim individual, uma pétala rosa mirim conjugada, uma cépala P e uma flor de rosa universal. Vamos mostrar primeiro o que é esses modeladores, pra quem tá em casa aí ter uma ideia melhor, né? Exatamente. Aqui a gente tem o botão individual, que é onde a gente utiliza pra fazer essa parte aqui do botãozinho da rosa. Ah, tá. Tá? Em seguida, a gente vai utilizar o modelador da rosa mirim. Tá. Ele também é feito também, esses modeladores também podem utilizar no material de resina, tá? Não é só de ferro, não. Porque você falou que hoje em dia eles não fazem mais, né, mais fácil achar de ferro. É que a gente faz, mas é difícil, né, de encontrar. Tá. Né? Mas tem de resina. E aí, no caso, é esse daqui que vai fazer essa parte maior aqui da rosa depois de modelada. Tá. Isso. Depois, em seguida, a cépala, que é esse daqui, né? Que aí a gente vai fazer o acabamento da flor, que é essa estrelinha aqui, ó. Ah, essa parte de baixo. Isso, essa estrelinha, que dá pra fazer vasos de flores também, só com esse modelador aqui, viu? Perfeito. E também a folha da rosa, que a gente chama a folha universal da rosa, né, que é pra poder fazer a folha. Ah, essa marca, as marquinhas da flor. Isso, a folhinha. Então, tá bom. Tá bom. Então, esses são os modeladores, né? Tem mais um aqui também, que esse aqui... Isso, esse daqui é o cortador que a gente utiliza, né, pra poder tá cortando as pétalas. Mas aí eu vou fazer uma demonstração também de como cortar sem precisar também do cortador. Cortador. Tá bom? Pra ficar mais prático aí, pra quem não conseguir, né, cortar, né, não conseguir adquirir o cortador. Então, daí tem como também cortar. Isso, exatamente, não deixar fugir a oportunidade, né? E o soprador, que é esse... Esse é o assoprador térmico, né? Aham. Ele é utilizado pra vários tipos de serviços artesanais também. Tá? Então, esse é o assoprador pra gente poder amolecer o EVA, pra ele ficar bem molinho, pra gente poder modelar ele no modelador. Bem modeladinho. É, porque se não tiver bem molinho, aí a modelagem não sai perfeita. Perfeito. Então, vamos pôr a mão na massa? Vamos, com certeza. Por onde a gente começa. Então, primeiro, a gente vai ensinar vocês, já de prima, já, a cortar a pétala da flor, pra poder começar. Tá. Tá? Então, aqui a gente vai pegar um palito de churrasco, ou um pega-pérola, que vende nessas lojas, que vende meia-pérola, que vende pérola também. Tá. Ou então, aquela caneta que acabou a carga, né? Que não tem carga nenhuma ali na caneta, não tem mais tinta, né? Porque, assim, eu não indico de vocês utilizarem a caneta no EVA, porque depois vai manchar. Então, daí o seu artesanato vai ter que repetir, vai ter que fazer tudo de novo, né? Tá. Então, daí aqui a gente vai... Só a marcação, tá, gente? Isso, só pra marcar. Tá. Quanto tempo você já tá trabalhando no artesanato, Paty? Aí tem mais de 10 anos. Muito tempo, né? É, na verdade, com 12 anos eu já comecei a fazer crochê, depois passei pro Biscuit, depois MDF, aí depois fui fazer um curso de flores, né? Pela Novarty, aí pronto, né? Nunca pensei que eu fosse trabalhar com EVA, mas tô aqui, ó. É, é. Por bastante tempo, ministrei cursos também em vários bairros, né? Inclusive, eu tenho até o grupo do ateliê que as meninas estão assistindo nesse momento também. Ah, como quem chama o grupo? É o ateliê, Paty Cris, Vida Artesanato. Beijo, menina. Isso, e do grupo Novarty também, que eu assumi o grupo também da empresa. Que legal, maravilhoso. Então aqui, ó, em seguida, a gente vai cortar só em volta. A gente não vai cortar, ó. Ainda certinho, né? Isso, não vai cortar certinho, não. Tá, vai ficar somente a marquinha aqui, ó, da flor, tá? E aí a gente vai pegar agora o modelador, que ele é muito caro. Muito caro mesmo, só eu que tenho, tá, gente? Ninguém conhece, eu até trouxe escondido aqui. O que que é esse modelador? Esse modelador aqui de 50 centavos, super caro. Quem quiser, eu tô vendendo aí, né? Depois a gente acerta o valor. 20 por mil, esse daí, de 50 centavos. É isso, super caro esse. E aí a gente vai colocar no centro da flor que você desenhou, e vai apertar pra ficar a marquinha. Mas pode ser outra coisa redondinha também, tá, gente? É que bom que a moeda, como ela é de ferro, também ela fica marquinha, né? Fica a marquinha aqui, ó, tá? E aí, entre uma pétala e outra, a gente vai cortar... Ah, vai até o meio mesmo. Até a marca do modelador caro. Já ficou a cara de uma flor de mim, né? Isso. Daí aqui a gente vai, na hora de cortar, procura seguir com a tesoura sempre no mesmo corte, sempre escorregando a tesoura, pro EVA não ficar picotado. Ah... E cortar por dentro do risco que você fez. Nunca por fora, tá? Tá. E quando for fazer o desenho também dessa pétala, sempre que nem eu já demonstrei, utiliza sempre a tampa. Porque eu já vi algumas artesãs, né? Até alunas minhas mesmo, né? Que estavam utilizando a base de baixo. Não, gente, é da tampa. Tá bom? É uma observação aí porque andou acontecendo algumas vezes. Tá. Daí aqui, ó... E aí já ficou a minha pétala. Olha a diferença. Não tem diferença nenhuma ali... Nenhuma, né? Da pétala que eu cortei no cortador. Tá. No cortador, pra poder cortar a pétala aqui em cima, a gente coloca o EVA em cima daqui da... Aqui, ó. Corta o EVA, coloca aqui em cima e passa um rolo daquele de macarrão, mas precisa ser daquele de cozinheiro, de polietileno. Não é aquele de plástico, porque senão vai cegar. Senão vai cegar aqui o de madeira também não pode. Tá. Tá? Então só pode o de polietileno mesmo, que é mais forte. Não vai me usar também o de madeira, hein, gente? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Não pode. Estão proibidas. Você vai estragar o seu cortador, né? Estão proibidas. Tá. Tá? Então essa daqui é a parte que a gente cortou. A mesma coisa faz com os outros modeladores também, de qualquer modelo de flor. Quanto molde dessas florzinhas vai precisar pra essa flor inteira? Então aqui, sempre pra fazer o botão, a gente precisa de cinco pétalas. Tá. Tá? Então assim, ao invés, no caso, de fazer... Pra fazer a flor completa, é cinco botões e três conjugados. Tá. Né? Então o botão individual são cinco desse. Cinco botões. Quando você diz botões, é só essa partezinha aqui, não? Isso. Tá. Aí é assim. E aí aqui é uma pétala conjugada. Por quê? Porque ela tem mais de uma pétala. Então ela é conjugada. Por isso que a gente chama ela de conjugada. Todas elas que tem mais de uma pétala se chamam conjugada. Conjugada. Tá? Então daí aqui, o que a gente faz? Como precisa de três pétalas da conjugada, e a gente sabe que esse desenho aqui é parecido com o do botão, né? Então daí a gente vai cortar no individual. A quarta pétala, né? Porque aqui pra montar são três. Três. Da conjugada. Tá. Então a gente corta até o finzinho, mas sem... Isso. Pra separar tudo, tá, gente? Pra separar. Pra separar. Tá. E na hora da modelagem, né? A gente costuma sempre aqui, ó. A gente modela assim, né? Coloca a pétala aqui dentro. Aquece a pétala, coloca aqui dentro. E aí vem com a base. Opa. Vem com a base aqui e aperta, né? Vem com a base aqui e aperta. No caso aqui, o que tá acontecendo também, muitos erros aí das artesãs na hora de montar. Elas estão modelando a pétala, olha. É. E assim seria mesmo. Se você pensar bem, seria assim. É, uma por uma, teoricamente. Só que eu preciso do beicinho, então é o contrário que eu preciso modelar. Então aqui eu preciso dessa parte aqui que dobra, tá? Olhando aqui no modelador, é nessa parte aqui, ó. A gente vai pelo habitual, né? É redondo aqui, eu vou, né? Não tá pensando errado. Vou redondo pelo mesmo desenho. Tá fazendo errado. Tá bom? Tá. Então esse é o procedimento pra poder cortar as pétalas, pra poder montar a flor. Tá. Mas vocês viram que dá pra fazer na tesoura, hein? Isso. Exatamente. Não tem desculpa. Não tem desculpa de... Não tem o cortador, então vamos na mão mesmo. Então aqui todo modelador também tem uma esfera aqui mais funda, né? Ah. Ó. E aqui tem um buraquinho. Então é sempre fenda com fenda. Tá. Nunca a gente pode girar ele do outro lado, que ele não vai encaixar. Então não vai modelar. Não vai fazer o molde. Não modela. Tá? Vai modelar. Então tem que ser assim. Então daí a gente vai pegar a pétala e aí a gente vai aquecer. Aquecer pra ficar molinho. Gente, coloca no paninho. Tá. Pode ser com o assoprador. Pode ser na grill, aquela lisa. Né? Já teve alunas que fizeram na panela. Só virar a panela, emborcada, aquecer. E aí você coloca a pétala lá. E aí só que não muito, muito... Pra não derreter. Pra não derreter. Eu não consigo assim. Tem umas que tem uma habilidade que graças a Deus são abençoadas, mas eu não... Você vai no assoprador mesmo, né? É, eu vou no assoprador. Deixa eu fechar aqui pra gente poder mostrar de vez. Isso. Pera aí. Aí a gente aquece. Que fofa essa daqui, gente. Do papel higiênico. São modeladores também de bonecas. É. Tá? Que a gente utiliza também pra fazer. Eu trouxe também, né, pra todo mundo ter uma ideia do que dá pra gente fazer com EVA. É muita coisa, né, gente? Exatamente, ó. É uma habilidade. Então a gente deixa o EVA bem molinho. Pode girar ele. É quente esse assoprador? É, tem bem quente. Ah, é bem quente. Gente, é assoprador, não é secador de cabelo, pelo amor de Deus. Ah, e o povo faz com secador? Não pode, não pode. E se fizer secador, acontece o que é? Vai furar o cérebro. Teima tudo. Ó. Daí aqui pega, coloca aqui dentro. Não espeta, não pode esfriar, tá? E aí vai apertar, não pode esfriar de jeito nenhum. Tem que ser rapidinho, tá bom? Fenda com fenda, né? Vai fechar fenda com fenda. E vai fazer da mesma maneira com a sépala, com a folha e com as outras partes também, tá? Tá, com todas as partes aí pra você... Ó, tá vendo, ó. Tá, ai, que linda que fica. Então assim, esse ainda precisa aquecer mais pra poder ficar mais marcado, tá, gente? Tá, precisa aquecer mais. Tá. Então agora a gente vai pra montagem da flor, né? Aham. E agora... Nossa, mas fica muito bonito, né? É. Gente, eu jamais imaginava que existisse isso aqui, gente, que até o modelador é um mundo a parte, assim, né? Isso, deixa bem mais natural, né? Ó, bem molinho como fica, ó. Ah, já tá prontinho. Isso. Então lembrando que são três desse daí, tá? Três. Três aqui, ó. E cinco botões. E cinco botõezinhos separadinhos, tá? Aí agora a gente consegue começar a montar. Isso. Então aqui a gente vai pegar a caneta. Gente, com carga, tá? Não compra daquelas canetas lá que são fixas, não, né? Vai judiar do cliente toda vez que tem que comprar com você. Né? Comprar essa aqui, dá pra trocar a carga. Pega a lixa. O Renato falou, é a caneta azul. É caneta azul, azul, caneta. Não, é caneta rosa. Tá na mão dela aqui, ó. Ó. Com a lixa de unha ou lixa de depósito, tanto faz. Tá. Vai lixar aqui a parte aqui da tampinha. Opa, desculpa. Imagina. Aí essa parte aqui a gente tira. Ah, tá. Dá uma quebradinha aí. E tira. E aí essa parte aqui, ó, pra ficar mais fácil de lixar, a gente coloca também, ó. Por que que tem que lixar? Pra colar? Pra colar, porque o EVA, como ele é emborrachado, né? E a caneta tem um material liso, aí fica difícil pra colar depois. Ah, então tem que deixar essa parte áspera pra ele poder... Isso, exatamente. Lixar. Daí a gente vai pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso. A meia pérola. Tá. Esse é o número 10. Nossa, tem até número, gente, isso. Pra não esquecer. Meu Deus, é o mundo. É o mundo, a parte, o artesanato mesmo. Incrível. Eu admiro muito quem faz. Isso, exatamente. Cola autoadesiva instantânea. Tá. Muitas aí tem. Tem várias marcas, tá, gente? Pode usar a sua preferência. Vou pegar a pérola, né? Ó. Aperta um pouquinho ele aqui, só pra não colocar a mão lá na cola, né? Isso, pra não grudar os dedos. Essa cola autoadesiva, ela adora nossos dedos. Ela gruda mesmo. Ela adora. Às vezes não gruda as coisas, mas o dedo, olha, gruda como ninguém. Ela adora nossos dedos. E aí aqui, olha, a gente agora vai utilizar os botões, tá? Tá. Então aqui a gente vai colocar a colinha do lado de dentro. Ah, eu achei que era com cola quente que fazia essa parte. Isso. Se por um acaso, né, tiver demorando muito aqui, no caso, pra cola secar, então aí a gente vai ter que utilizar a cola quente. Ah, tá. Mas, né, como tá calorzinho, tudo, né? Calorzinho, né? Então aqui, ó, a gente vai colar. Começa a colar, então, com a pontinha pra baixo. Ela assim, tá? Eu vou deixar um pouquinho só aberta. Aqui, ó, essa parte aqui é o miolinho. Que você vai fazer. Isso. Vou deixar só um pouquinho só aberto, porque eu quero mostrar a minha meia pérola também, tá? Tá. Perfeito. Porque senão você vai cobrir tudo, aí na hora que vai abrir a florzinha, você não vê que tem o miolinho lá. Aí aqui, ó, o pinguinho de cada lado. Mesma coisa, o pinguinho de cada lado, embaixo. Você vai fazer isso com as cinco pétalas, isso? Isso, exatamente. Ah, vai colar uma na outra. Vai ficar parecendo um peixinho, né, ó? Ai, bonitinho. Um peixinho, já pegou no dedo. Ai, que fofinho. As outras três pétalas, a gente vai juntar todas e vai cortar aquele bico lá, ó. Ah, só dessas três últimas. Isso. Do biquinho não, tá, gente? Gente, é só o biquinho aqui. Só embaixo, aquele biquinho mais fininho. Isso. Tá. Venho com a colinha novamente, uma de cada lado. No botão sempre aqui, é sempre a mesma altura, um colado de frente com o outro. Então aqui, entre duas pétalas, sempre a gente coloca uma. Tá. Ó. Ah, ó, já tá formando aí, já. A nossa flor. Olha a meia pérola. Ai, tá lá dentro. É bonito que tem um acabamento. Alguém fuçar pra ver o que tem lá dentro vai encontrar uma pérola. Tesouro escondido. Aqui também, ó, uma de frente com a outra. Tá. Tá, que aí sempre entre duas vai uma pétala. Então uma de frente com a outra. E a última. E a última, a gente escolhe uma das laterais e aí a gente coloca. Sabe aquela lateral que você não gostou muito, que você quer esconder? Sim. Ah, não tá muito bom esse acabamento aí. O artesanato é bom por causa disso, né? É, verdade. Dá pra gente poder... E eu vi aqui que você tá de brinco, de anel, tudo feito de EVA, gente. Ah, até o colar também. A blusa tem as rosinhas marronzinhas. E eu coloquei a rosa marrom. E aí ela fez também o brinco e o anel. Olha que legal. Dá pra vender também, gente. Com certeza. Gente, dia das mulheres aí, 8 de março. Tá chegando. Vamos fazer caneta, rosa na caneta. Não é? Pode até entregar, fazer um sorteio aí pra, né? Quem comprar mais, ganha rosa. Ah, se eu quisesse fazer só o botão, ó. Já estaria pronto. Já seria, já estaria pronto. Faria primeiro o acabamento e depois, por último, colocaria a cepa. Vamos finalizar com esse botão, porque o nosso tempo tá bem curtinho. Ah, sim. Será que vai dar pra enxergar tudo? Então aqui, ó. Não, é só uma. Rapidinho. Então vamos fazer uma pra gente... Só os créditos aí. Então aqui, olha. Cortou a pontinha. Por isso que eu tinha cortado as pontinhas pra ficar mais fácil pra entrar aqui, ó. Gente, é muito fácil. Não é tão difícil assim, não. Coloca uma colinha de cada lado. Vai fechar aqui. Depois vem com a outra. Com as três. Isso, com as três. Rasga aqui um pouquinho, né? Pra poder entrar aqui, ó. Ó. Ai, que coisa linda, gente. Sempre entre duas vai ter uma. Ó. Muito fofo. Tá? Muito linda. Então esse é o procedimento pra fazer a base também aqui embaixo. Mesma coisa, né? Só que aí vocês vão montar na tampa. Na tampa. Isso, vão montar na tampa. E aí na hora de usar é só puxar aqui e ela sai. Isso, aí vocês vão pegar a fita floral. Vocês vão passar aqui, ó. Ah, tá. Vem aqui a medida da tampa. Vem aqui, ó. Faz. Esse acabamento aqui da tampa pra cima, pra flor primeiro. Tá. Aqui. Ah, que aí tampa a caneta também. Aqui, aí aqui a gente vem com a sépala, passa a colinha na meia lua, né? E aí a gente adiciona a sépala aqui embaixo, olha. Já vai ficar, já foi. Já fica um acabamento. Vai fazer a mesma. Isso, a mesma coisa vai fazer na tampa. Tá. Tá bom, ó. E aí por último vai só aqui colocar, olha, é tanta cola que tinha aqui que já até grudou aqui um pouquinho. Grudou seu dedo. Meu dedo. É. Aí aqui, ó, só vai cortar com a tesoura. Gente, quem tem habilidade, tá bom, tem, né? Isso. Já faz. Ó. E aí vai amarrar com a linha de pipa, porque a outra toda hora fica quebrando, as manheiradas tudo, perde as paciência quando fica pegando as mãos. Então aqui, ó, enrolou tudo. E aí coloca as duas folhinhas aqui e aí é só aplicar aqui. Encaixar. Na base, olha. Deixa eu só ter essa base aqui. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu passei cianinha, tá, gente? Encapei o CD. Ah, esse é o CD. Isso. Você pôs aqui também o EVA, pôs aqui um tecido de cianinha, que chama? Isso, cianinha. E fez a flor aqui. E aí, ó, tá vendo? Isso. Tá vendo? Separado fica mais ou menos assim, ó. Isso. Tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Parece uma vitória régea, né? É, e é bem prático, gente, bem prático mesmo de fazer e vale a pena. E você consegue vender a quanto uma peça dessa, por exemplo? Pelo menos, assim, como eu utilizei o EVA Marsala, que costuma ser um pouquinho mais carinho do que os outros comuns. Ah, é? Tem isso de cor? É, tem as cores especiais. O Marsala tem outras cores também. Então daí seria R$25,00 pelo menos, né? Agora só a rosa na caneta dá pra fazer aí por R$10,00, né? Se fosse só assim com a tampinha, né? Isso, exatamente. E aí a tampinha você sugeriria fazer o quê pra tampar ela? Isso, aí aqui na tampinha, ó, tá vendo? A gente montou aqui o botão, né? E aí aqui a gente encaixa a caneta e aí já fica sendo o porta-caneta já. Ah, entendi. Mas, por exemplo, se você não quiser fazer essa parte que eu tô falando, Aí pode colocar meia pérola. Entendendo só aqui, aí você põe a meia pérola. Isso, pode colocar meia pérola. E fica na pontinha e já fica o acabamento. Isso, aí sim. Exatamente, desse jeito. Amei, eu amei demais. Eu quero que você passe pra gente, Pathy, os seus contatos, como é que a gente faz pra te achar. Quem quiser fazer curso também, por favor, fica à vontade. É, gente, eu tô lá no bairro, no Jardim Sapopemba, né? E eu tô no ateliê Pathy Cris Vida Artesanatos, né? O meu Instagram é o Pathy Cris Vida Artesanatos. Pode ser Patrícia Guielbas também, né? E, gente, um beijo pra todo mundo, pras meninas do ateliê, pra minha família, agradecendo meu maridão que veio hoje aqui comigo, me dá uma mãozinha. Isso aí. Do meu filho, Matheus, que ficou em casa com a vovó, minhas irmãs, todo mundo lá. Tá bom? Pra todo o pessoal aí que tá seguindo também pelo Instagram, né? O pessoal que tá acessando aqui a Rede Mais Família também no programa Sempre Melhor. E já faz o seu pedido aí pro Dia das Mulheres, daqui a pouco vem Dia das Mães também. Exatamente. Você pode aí usar a criatividade, tá parada em casa, não tá fazendo nada, faz um curso, põe aí pra movimentar as coisas. Isso, vai entrar em contato comigo, né? Pelo 982782030 e aí a gente pode também tá agendando um curso lá no ateliê presencial. Ai, que ótimo. Eu costumo fazer presencial, mas precisa agendar, né? Porque eu faço também entregas também dos pedidos, eu tenho tratamento do meu filho também, então daí precisa ser agendado. Precisa ser agendado. Ah, não, né? Porque você também vira bagunça, né, Pathy? Tem que ser tudo organizadinho. Isso, exatamente. Obrigada, meu bem, volte sempre, venha fazer outras peças mais lindas aqui pra gente, quando você quiser, tá bom? E você que tá aí em casa, não sai daí, continua com a gente, a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais, sempre melhor, tá bom? A gente já volta.